E junto com esse encontro acontece também uma conferência de desenvolvimento promovida pelo IPEA. Hoje um dos debates foi sobre as dificuldades enfrentadas pelos jovens no mercado de trabalho. Água por todos os lados. É assim o dia a dia de Mailson desde julho do ano passado. O primeiro trabalho com carteira assinada do jovem de 21 anos é como repositor de água. O emprego demorou a chegar e o motivo era sempre o mesmo. Precisava de experiência, como eu não tinha o primeiro emprego, complicou mais ainda. Um estudo do IPEA apresentado durante a Conferência do Desenvolvimento traz dados sobre a integração dos jovens no mercado de trabalho formal brasileiro. A pesquisa mostra que a maioria dos jovens consegue empregos considerados mais instáveis. O assunto é contrato temporário, por exemplo. O estudo também aponta que é mais comum um jovem pedir demissão do que um adulto. Mas as vagas que ficam livres quando um jovem pede demissão não são ocupadas por adultos, e sim por outros jovens. Enfim, a pesquisa do IPEA revela que quanto maior é o número de jovens em determinado setor, cresce também a taxa de rotatividade. Ou seja, os empregados são substituídos de modo mais fácil. Um dos autores do estudo destaca que os jovens precisam ter mais acesso à informação sobre o mercado de trabalho. Ele sai do ensino fundamental, ou mesmo do ensino médio, sem uma informação mais detalhada sobre os papéis que ele pode desempenhar no mercado de trabalho. Então, alguma informação, se de alguma forma o jovem tiver acesso a alguma informação mais detalhada sobre as carreiras que são disponíveis no mercado de trabalho, pode ajudar a ele ficar mais tempo no emprego. A pesquisa mostra que a rotatividade pode ser combatida com investimentos em qualificação. Está previsto no plano plurianual do governo federal, 2012 a 2015, que a aprendizagem profissional seja apoiada por outros programas e se integre a outros programas. ao Pronatec, que é o grande programa de qualificação profissional do Brasil atualmente, justamente ao programa também de geração de emprego e renda, o PNMPO, é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e ao Sistema Nacional de Emprego, que é a grande agência de emprego do trabalhador. Entendeu? Então, essas três ações devem se integrar à aprendizagem para fortalecer a integração do jovem no mercado de trabalho. Então, vamos lá.